Copa do Mundo 2022, confira como serão os ternos que a seleção brasileira irá usar na competição. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes, se você é novo por aqui inscreva-se no canal e deixe seu like, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Segundo o site por Epiopli. A Copa do Mundo 2022 começará no dia 20 de novembro, mas confira algumas curiosidades sobre a edição. Nesta segunda-feira, 12, a CBF mostrou como serão os ternos usados pelos jogadores da seleção brasileira na competição. De acordo com o site oficial da seleção brasileira, o estilista Ricardo Almeida confeccionará ternos sob medida para jogadores e comissão técnica. Os ternos serão usados, primeiramente, na chegada da seleção no Catar, onde se hospedarão em um hotel cinco estrelas. Tenho a certeza que a delegação brasileira estará bem representada e elegante na chegada ao Catar para a disputa da Copa do Mundo em novembro, diz Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ternos da seleção brasileira terão inspiração no Catar. Ainda de acordo com informações da CBF, os ternos do Brasil têm inspiração na cultura e na identidade do Catar. Segundo os desenhos do projeto, as peças serão cinza e terão desenhos internos. Assim como as camisas oficiais dos jogos da seleção, os ternos também prometem agradar o público. A gente felizmente está fazendo novamente as roupas para a seleção no Catar, dentro da ideia que nos passaram de homenagear o Catar, de mostrar uma roupa que tivesse a identidade do país. A seleção já chega com uma história simpática ao Catar. Vai ser um trabalho muito bom para a gente e para a seleção, explicou Ricardo Almeida. O que você acha? Deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau!